E durante a Semana do Brasil, as vendas do varejo cresceram 11%. Foram 10 dias de descontos para o consumidor. Mais de 14 mil lojistas aderiram ao movimento de promoções e descontos, que chegaram a 70% e garantiu um aumento de 11,3% nas vendas a varejo. Os segmentos que mais se destacaram durante a semana e puxaram o crescimento das vendas foram os cosméticos, imóveis e eletroportáteis, com mais de 12,5%. Dá para comemorar bastante. Teve um aumento em comparação ao ano passado de 20% até 40% no aumento da venda na semana. A campanha conseguiu cumprir a meta do governo, que era elevar a confiança e reacender o sentimento de patriotismo no Brasil. A expectativa é que no ano que vem continue na próxima semana e que o aumento seja significativo.